O Islã Fatos é um movimento artístico do Islã Poetri, criado em setembro de 2017 por poetas e raps de Patos de Minas. A iniciativa se resume em batalhas de poesias, das quais os participantes sempre tratam por mensagem de conscientização social. O Islã surgiu na década de 80, nos Estados Unidos, mas ele chegou no Brasil e a gente tomou gosto por essa iniciativa, que é levar a poesia, a palavra. O Islã, para quem não sabe, dá uma palavra à etimologia americana, que é um bater de porta, um bater de janela para a gente alpar. Quando acontece esse estrondo da porta batendo, é a mesma coisa que acontece com o impacto da poesia. A palavra falada chega e impacta a pessoa que está ouvindo ali. Na competição, cada participante tem até três minutos para declamar a poesia. E ao contrário das tradicionais batalhas de rima do rap, os versos são feitos à capela. É permitido o uso de citações, mas elas devem ser devidamente acreditadas e o restante da rima tem que ser autoral. O poema, sim, poesia, essa parte da cultura salvou muitas pessoas na época da pandemia, né? Estava ali todo mundo isolado nas suas casas. Então, o refúgio que eles tiveram foi, né? Ouvir um poeta ali, ouvir um músico, ver um grupo de dança, um grupo de teatro. A cultura no geral, né? Assim, é bom, que seria legal se a população viesse com a gente, né? Apoiasse a gente. O Islam Fatos é uma oportunidade de alimentar a cultura de poemas. Pelo fato de estar alicerçado com a cultura hip-hop e estar nas ruas, a gente acaba vendo aí a oportunidade de várias pessoas que não têm a disponibilidade nem a expectativa de colocar sua verdade, os seus poemas, né? Quando se encontram com o Islam Fatos, conseguem sentir essa abertura, né? Essa casa aberta, né? Essas pessoas abertas e com o coração aberto para serem ouvidas. Então, você que quer participar, se interessou e tirar os rabiscos guardados na gaveta, basta seguir o convite do Islam Fatos. No Instagram, a gente tem a página Islam Fatos com PH. Só se inscrever lá, tipo, segue nosso canal lá. A gente sempre coloca, né? Uma vez por mês. A gente sempre coloca lá quando nós vamos apresentar. E todos são bem-vindos. E todos são bem-vindos.